Da sala para a cozinha, rapidamente, estou aqui nessa linda sala de jantar da Espaço Duí e chegou agora o nosso quadro mais gourmet. Vai daí, Breno Gama! Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. Como vocês podem ver, e eu já expliquei para vocês, esse mês a gente vai fazer todo o especial do evento do Trailing House, na Arena Gastronômica. Hoje, um programa especial com o Vanderson Medeiros e a Michelle Welker, essa dupla inseparável e muito competente. Inspirado na Lagoana, como a Vera Arruda, nada podia ser mais sertanejo do que o cardápio que eu criei hoje. A gente vai servir um antepasto de manteiga de garrafa, um antepasto de carne de sol com torrada de manteiga de garrafa, depois a gente vai ter um mexilhão servido com molho de queijo coalho e gorgonzola, depois a gente tem um pastelzinho também de carne de sol e de queijo coalho, servido com molho de mel de engenho. Ainda vai ter um queijo coalho flambado com tomate seco e manjericão, e por fim, uma carne de sol também com tomate seco e pirão de queijo coalho. E aí no meio disso tudo eu coloquei um sirizinho com purê de batata doce. Cardápio mais alagoano, mais nordestino impossível. O prato é um carneiro ao vinho, acompanha um arroz de queijo coalho e uma farofa de castanhas de caju. Então a ideia foi inspirada na regionalidade, que ela também buscava muito isso, e o toque elegante do vinho para acompanhar o molho do carneiro. Que delícia, né? Eu adorei, espero que vocês tenham adorado também. Agora vocês vão para o intervalo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Pois é, hein, Breno Gama? Estou aqui com água na boca e depois do intervalo comercial, quem vai ficar com água na boca é você, vendo os melhores desfiles que aconteceram lá na Candy House. Se eu fosse você e você também que está do outro lado da telinha, não saia daí, porra.